É verdade, meus amigos, é verdade. Hoje é o dia oficial em que entramos na nova geração dos videojogos. Um grande obrigado à Microsoft Portugal por me ter feito chegar um modelo da novíssima e potente Microsoft Xbox Series X. Pois é, eu estou empolgado, estou ansioso e não é de hoje, é de há pelo menos quase duas semanas que é ao tempo que eu tenho esta máquina aqui em casa, que eu não gravei, quis deixar para mais perto da data, mesmo para ver feedback, comunidades e tudo mais, não liguei, não experimentei, não fiz absolutamente nada. Ela está aqui ao meu lado, está dentro da caixa e vocês vão poder ver o unboxing da primeira consola da nova geração. Amiguinhos, em termos de aspecto, aqui está ela, existem duas versões, vocês sabem disso, existe a Xbox Series X que é esta, que é a mais potente, que é o aparelho mais potente lançado até aos dias 2 pela Microsoft e existe a Microsoft Xbox Series X que é bem mais compacta e não é tão potente, ok amiguinhos? Basicamente, este é o aspecto da caixa, a Xbox diz-nos aqui que nos entrega um produto que nos garante 4K a 120 fotogramas por segundo e tem um SD de 1TB, a possibilidade Dynamic Range HDR 8K já direcionada para o futuro, uma velocidade de arquitetura própria da Xbox e também um leitor de Blu-ray 4K. Depois, o que é que temos aqui mais na caixa? Temos o grande Halo que ainda bem que foi adiado porque aquele produto não era, na minha opinião, um produto de nova geração, ok? Os estúdios adiaram o jogo e vão fazer uma, digamos, um facelift ao jogo que bem merece e é uma série que vai um dia estar presente no canal, a coleta é inteira de todos os Halo. Bom, basicamente, o que é que a caixa nos diz aqui? A Xbox mais rápida e potente de sempre, redefine a velocidade com a Xbox Velocity Architecture, joga milhares de jogos de 4 gerações de consolas, com o Xbox Game Pass, entre outros, tens a possibilidade da retrocompatibilidade. E ainda bem, com o Game Pass acesso ilimitado a mais de 100 jogos de alta qualidade, a subscrição vendida separadamente, como é lógico. Agora, vamos àquilo que todos estão à espera, que é ver o aspecto, e eu vou-vos confessar, eu ainda, eu sei qual é o aspecto da nova geração e da nova consola, mas eu ainda não tive a consola na mão. E vai ser a estreia neste momento para vocês em vídeo e aqui no canal. Espero que gostes, um grande obrigado, amignação ao Portugal, bora arrebentar com esse like, se as opções, bora! Bom, em termos das pads, pá, tem um acabamento belíssimo, eu já cortei aqui os invocorzinhos. Ai, a nova geração, a nova geração, a nova geração! Power Your Dreams, olhem aqui. Eu vou-lhe chamar de Tijolo, porque eu acho que a Microsoft não se importa que eu lhe chame de Tijolo, porque isto é um Tijolo. Não tiveram medo de arriscar, na minha opinião, em termos de design, é uma caixa, basicamente. A Series X é quase metade do tamanho. A caixa, o conjunto da caixa é pesado, a console parece-me ser pesada também. Já consigo sentir a refrigeração, aqueles buracos no topo da consola, que é a refrigeração. Amiguinhos, entretanto, não esperem por, neste vídeo, eu estar-vos a mostrar menu, porque tudo isso está sobre embargo, e eu não posso lançar, nem vos mostrar menus, nem vos mostrar gameplays, posso apenas vos fazer o unboxing desta menina que vocês vêm aqui. Este é o aspecto, depois de vocês abrirem a caixa. Aqui, no interior, traz um pequeno guia de início, que nos mostra a porta de internet, as portas USB, temos um slot de expansão de armazenamento, a saída de HDMI e a entrada de alimentação. E depois explica-nos aqui a instalar a consola, em que eu posso ir tanto à App Store, como ao Google Play, para, nada mais, nada menos, fazer download de uma aplicação que me permite configurar a Xbox. Eu irei fazer isso em off depois, ou num próximo vídeo, quando o embarque for levantado. Incluído na caixa, cabo de alimentação, HDMI, consola, controlador e pilhas, tem aqui, depois de fundo, uma caixa que é onde vem tudo. Vem o manual, que nunca ninguém liga, eu nunca ligo. Vem o manual de instruções. Aqui eu te aconselho a ler. Se nunca tiveste nenhuma consola, lê. Tens os princípios básicos de segurança, de utilização, de normas na utilização de uma consola. Eu não vou ler o manual. Tens o cabo de alimentação, ok? O que me leva a crer que a fonte está no interior da consola. E ainda bem, finalmente vem um modelo em que a alimentação está dentro da consola. E temos aqui o tão famoso, que já acompanha há uma geração, o HDMI de alta velocidade. Este cabo que acompanha as consolas da Microsoft é simplesmente fantástico, este HDMI. Aqui do lado direito, traz o controlador. Pá, que eu estou mortinho para o ter na mão, não é? Eu sei que vocês gostariam de ver a consola ligada. Eu sei que vocês gostariam de ver o Rixão a configurar, a fazer login da minha conta e tudo mais. E isso vai acontecer em vídeo no canal, quando o embarque for levantado. Não é este o momento e vocês sabem que eu aqui no canal cumpro todos os embargos. Tanto que a consola já está há quase duas semanas aqui em casa e só hoje é que está a sair em vídeo para vocês. O comando, como é costume por parte da Microsoft, utiliza duas baterias. Em termos de diferenças, eu vou poder, claro, e vocês querem ver a comparação entre os dois. O comando é muito, mas muito, semelhante ao comando da geração anterior. Isto porquê? Porque é um comando de sucesso em termos de fiabilidade, de design e de desempenho. Por isso é que acabaram por seguir as mesmas normas, ok? Eu vou-vos mostrar primeiro o novo e depois vou-vos mostrar a comparação. O que é que eu noto assim que toco nele? O material traseiro, a regosidade, que me vai ajudar a sentir mais confortável na minha própria mão. O mate liso na parte da frente e o D-Pad tem aqui uma alteração. De resto, o comando parece-me ser todo igual, trazendo apenas aqui um novo botão no centro, que eu não sei o que é. Aqui está. Este é o aspecto de novo o controlador da Xbox. Este botão que está aqui é um botão novo, eu não sei o que é. E temos também aqui este D-Padzinho, que também tem uma alteração relativamente ao modelo da geração anterior. A parte traseira é visível aqui no vídeo, tem aqui uma regosidade que torna o tato confortável na mão e na sua utilização. Aqui temos a tampinha de abertura que leva duas bateriasinhas e vocês já sabem, se ligarem o controlador por cabo à vossa consola, nem precisam. Em termos de aspectos, eu arriscaria dizer que as dimensões são iguais. Agora, temos uma grande diferença no topo superior do novo comando, é completamente liso e o anterior fazia ali uma pequena regosidade. Depois, em termos de triggers e gatilhos, é precisamente igual. Eu pessoalmente gostei, pessoalmente gostei e é muito confortável o toque. E tirando daqui uma bateria ou tirando daqui as pilhas, claro, obrigando a pessoa a jogar por cabo, sem cabo, sem bateria, sem pilhas, sem cabo, é impossível vocês jogarem. É bastante leve, muito, mas muito leve. Ricozão, tu falas pelos cotovelos, queremos ver a consola. Também eu, meus amigos, porque ela está selada. Como vocês veem, está selada aqui neste envolto. Vamos começar por tirar aqui esta publicidade que me diz Power Your Dreams. E agora vamos começar por abrir a consola de nova geração presente no canal. A primeira, estou nervoso, confesso que estou nervoso, dá para perceber qual é que é o formato dela, não é? Pelo formato que vem aqui, dá para perceber muito bem que se trata de um tijolo. Noto que na parte, eu acredito que seja a parte superior, no ventilador, tem ali, é côncava, ok? E esta nova geração, tanto esta como a da concorrência, vão ficar ambas em cima do meu setup. Isto porquê? Porque vão continuar a sair jogos para a geração anterior e eu vou ter que continuar a criar conteúdo da geração anterior, como é lógico. Qual é que vai ser o prazo de elas se aguentarem aqui? Não sei. Aqui está. Que aspecto, que aspecto tão louco. Meus amigos, a consola é belíssima. Oh my god, a consola é belíssima, belíssima, belíssima. Tem aqui as quatro bases, se quiserem ter no vosso setup a consola desta forma, ok? Colocada horizontalmente. Deste lado, temos uma base redonda de um material emborrachado, ok? Estão a ver aqui a parte de baixo, o fundo da consola. A parte lateral, ok? Com os quatro, digamos, os quatro suportes, os quatro pinos de base. A parte superior, que ficou tão famosa, que será a zona de refrigeração. Tem um aspecto luminoso, sem estar ligada. Acredito que irá ter luz também a sair por estes botões. Não são botões, são orifícios, Rick. Aqui na parte frontal, será onde entram os Blu-rays. Temos um botão de reset, acredito eu. Um botão de reset, um botão de power. Aliás, mentira. Temos um botão aqui na parte superior, que é um botão de power. Temos um botão para injetar os Blu-rays. E temos provavelmente um botão para emparelharmos o nosso controlador wireless, que está aqui. São três botões presentes. Na parte frontal da consola, é isso que temos. A entrada para os Blu-rays. E temos aqui uma entrada USB. Rodando da consola, temos aqui uma parte lateral completamente lisa. Que é a parte superior, no caso de ela ficar deitada. Ela, se ficar deitada, esta será a parte superior. Aqui apenas com o logotipo da X-Box. Na outra parte lateral, completamente lisa. Lá está, é a parte de fundo. Torna-se uma parte lateral, no caso da consola, ficar em pé. No caso da consola ficar deitada, é a base da consola. Na parte traseira, temos provavelmente uma ranhura de acesso ao interior. Para tirar a tampa traseira, arrisco eu dizer a mandando para o ar. 2 entradas ou saídas USB, 2 ligações USB, um cabo de Ethernet, uma entrada de alimentação, uma saída HDMI e uma ranhura para expansão de memória. Não memória, uma expansão de armazenamento. Bom, meus amigos, esta é a X-Box Series X. É a primeira consola a chegar ao canal da nova geração. Estou empolgado. Provavelmente, não sei se hoje até ao final do dia, vou gravar o vídeo em que eu vou ligar pela primeira vez, digamos, à corrente, à internet. fazer login da minha conta, poder explorar menus, mostrar menus, dar uma volta pela Store da Microsoft e realmente saber ouvir o barulho dela a ligar, ver o menu de entrada, ver a imagem de entrada, ver os menus e navegar um pouco no hub dela. Para depois, sim, começarmos a gravar. Eu tenho conteúdos, na minha cabeça, programados para esta consola e tenho conteúdos programados também para a consola concorrente, a PlayStation 5. Fiquem atentos ao canal, vamos ter mais novidades da nova geração. Gostaste? Rebenta com esse like. Um grande obrigado a todos vocês. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau, tchau!